Vamos lá galera, vamos para a segunda parte aí das resoluções das questões de conjunto. Da Banca Fundação Getúlio Vargas. Questão 11. PM de São Paulo, prova interna para cabo. Em um conjunto de 20 objetos, 12 têm a característica A e 9 têm a característica B. Apenas 3 dos objetos não possuem nem a característica A nem a característica B. Assim, a quantidade de objetos desse conjunto que possui simultaneamente as características A e B é igual a? Então, vamos aqui fazer o diagrama de Vem. Eu tenho o conjunto A, por exemplo. Tenho o conjunto B. E eu tenho o meu conjunto Universo, que é todo mundo. Aqui é todas as 20 pessoas. Beleza? Dessas 20 pessoas, nós temos aqui, ó, 3 objetos, não é pessoas não, objetos, perdão. Não possuem a característica A nem B. Então, está aqui, ó, 3 pessoas. Aqui tem a característica A e a característica B. E ele quer saber que é interseção. O objeto tem as duas características, chamada de X. Então, aquele mesmo padrão, ó. Característica A, 12. Se aqui é X, somente A, 12 menos X. A característica B, 9. Já tem um X. Somente B, 9 menos X. Se eu somar isso tudo, eu tenho que dar quanto? 20 objetos. Beleza? Então, eu vou somar. Ó, 12 menos X, mais X, mais 9 menos X, mais 3, igual a 20. Tranquilo? Somando tudo, eu tenho aqui, ó, 12 mais 9, 21 com 3, 24, 24. Menos X vai embora com X, fiquei com menos X aqui, ó. 24 menos X é igual a 20. Eu tenho menos X, vai ser igual a 20 menos 24, né? Muda de lado, muda o sinal, lembra disso, né? Menos X é igual a sinais diferentes. Eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Então, menos, 24 menos 4, menos 4. Multiplicando ambos os lados da igualdade por menos 1, menos vezes menos vai dar mais, menos vezes menos vai dar mais. X é igual a 4, cabareto letra D, e o cabareto procede. Questão 12. Se M, né, eu tenho um conjunto M aqui, ó, conjunto M, ele tem os elementos. Deixa eu só abrir a chave aqui. E os elementos 1, 2, 3, 4, 5. A união do conjunto M com o conjunto M é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, o que acontece? O conjunto A união M, perdão, M união N é 1, 2, 3, 4, 5. É o próprio conjunto quem? M, beleza? E a interseção N, ó, A, perdão, M interseção N é só os elementos comuns. Ah, Sandro, então, o conjunto N é o subconjunto do conjunto M. Porque, olha só, a união foi o próprio conjunto M. A interseção é só o que é comum os dois, 1, 2 e 3. Se a união, todos os elementos da união, é o próprio conjunto M, quer dizer que o conjunto N está contido em M. Então, ó, N está contido em M, tá? Está contido em M. Então, M está aqui dentro. Então, a interseção vai ser quem? O que é comum os dois. Então, o próprio conjunto N é a nossa interseção aqui. Então, N, ele vai ser igual a 1, 2 e 3. Encontramos isso aonde? Gabarito letra D e gabarito procede, beleza? Por que, Sandro? Olha só, vamos aqui recapitular, se você não conseguiu ver. O meu conjunto M é igual à união de M com N. Então, se isso acontece, quer dizer que N é um subconjunto de M. Ou seja, N está contido em M. Eu vou escrever aqui para você. E quando eu vou observar a interseção, a interseção é o que é comum. Então, N está aqui dentro. A interseção é o próprio conjunto N, o que é comum os dois, já que está aí contido, ele é um subconjunto. Quando eu fizer a interseção, é o próprio N, beleza? Gabarito letra D, ele procede. Questão 13. Sejam A e B dois conjuntos finitos, das que A união B, A união B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 1, 2 e 5 é o conjunto de elementos que está em A e não estão em B. Então, pertence somente a A. Somente a A. 1, 2 e 5 pertencem somente a A. Não quer dizer que é o conjunto A. Eu poderia escrever assim também, olha só. Uma maneira de eu escrever isso é assim. Se eu fazer o diagrama A menos B, vai sobrar os elementos que pertencem somente a A. 1, 2 e 5. Posso escrever assim também. Tá? Aí ele fala o seguinte, o conjunto dos elementos que não estão em A ou estão em B, né? Ou estão em B. Então, olha só, não estão em A ou estão em B. Então, olha só, analisando o que eu tenho aqui, né? Eu posso falar o seguinte, 1 pode estar em B? Não, não pode estar em B. O 2 pode estar em B? Não, não pode estar em B, em 1, 5. Então, o B pode ser, ele pode ser o 3, ele pode ser o 4, ele pode ser o 6, ele pode ser quem? O 7. Tá? Beleza? Sandro, esse aqui pode estar em A também? Sim, tá? Ou ele não pertence a A ou está em B. Tanto faz, ó. Pode estar em B. Isso aqui. Tranquilo? Então, não está em A ou está em B. Então, 3, 4, 6 e 7. O gabarito da letra E e o gabarito da letra 7. Questão 14. 50 atletas estão treinando e todos usam bermudas e camiseta do mesmo modelo, mas com cores diversas. Entre esses atletas, ou seja, entre os 50, há 20 com bermuda branca e 25 com camiseta branca, camisetas brancas. E 12 com bermuda e camisetas brancas. Permudas e camisetas brancas. Beleza. A segunda opção que indica o número de atletas que não estão vestidos em nenhuma dessas peças. Peças brancas, perdão. Olha só. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer o diagrama aqui. Aqui é, nesse meu diagrama aqui, são pessoas que usam camiseta branca ou bermuda branca, tá? E camiseta e bermuda branca. Então, aqui eu tenho, ó. Chama B de bermuda e C de camiseta. Beleza? Então, ele fala aqui pra mim que 12 com bermuda e camiseta branca. Então, tá aqui a 12. 12. Aí, ele fala pra mim aqui que 25 com camiseta de branca. Então, já tenho 12. Falta quanto pra chegar a 25? 13. Ele não falou somente de camiseta branca. Ele falou que camiseta branca, tá? E 20 com bermudas brancas. Já tenho 12. Pra chegar a 20, faltam quanto? 8. Então, olha só. Pessoas que usam pelo menos uma peça branca, está aqui. Esse meu espaço amostral. Se eu somar isso, então, aqui eu tenho 33 pessoas. 33 pessoas usam pelo menos uma bermuda branca ou uma camisa branca, tá? Ele quer saber os que não usam. Então, eu vou pegar tudo que eu tenho. 50. Menos 33. Vai dar 17. Então, 17 pessoas. Desse grupo de 50 atletas não usam nenhuma peça branca. Cabareto letra D e o cabareto I procede. Estão 15. Sobre os conjuntos A e B, sabe-se que A menos B tem 7 elementos. O que seria isso? Isso aqui seria a quantidade de elementos que pertence somente a A. Beleza? Somente a A. 7. Está somente em A e não está em B. Beleza? Tranquilo? A tem 28 elementos. A união de A e B tem 38 elementos. Então, aqui está todos os elementos comuns e não comuns aos dois conjuntos. Beleza? O número de elementos do conjunto B. Ele não pediu somente de B. Pode ser que tenha elementos que estarem em A. Pode ser não. Existem elementos que estarem em A e B ao mesmo tempo. Só 7 não estão em A e B ao mesmo tempo. Quando isso acontece, você vai pegar o seguinte. Você vai pegar a união e dessa união você vai tirar os que estão somente em A. Tá? Então, 38 menos 7, 31. 31 estão em B. Não estão somente em B. 31 estão em B. Tá? Tranquilo? Estão em B. Não somente a B. Então, recapitulando. Ele fala que A menos B tem 7 elementos. Então, 7 pertence somente ao conjunto A. Então, esse 7 aqui, 7 elementos pertence somente ao conjunto A. Somente a A. Beleza? E 28, né? E tem 28 elementos. O conjunto A tem 28 elementos. Então, o conjunto A tem 28. Beleza. Então, isso mostra que existem elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. 7 é somente em A. A união de A e B tem 38 elementos. Quando isso acontece, ele está te dando A e B, ele está te dando a união, você vai pegar. Se da união você tirar o que está somente em A, restarão o que está em B. Não somente em B, restarão o que está em B, tá? Esse que está em B, seria assim, ó. Se você tivesse um conjunto, fazendo por diagrama de Venn, para você ter uma ideia um pouco melhor também, ó, seria assim, ó. Aqui eu tenho o conjunto A, tá? O conjunto A, onde somente 7 pertence a A, tá? 7 pertence a A. Então, se você tem 21 aqui, ó, vê se o conjunto A não tem 28 agora. Beleza? 28, beleza? E, no total, a união toda, né, 38, eu já tenho 28, seria quanto aqui, ó? 10, ó. 10 somente em A e B. E pode ver quem é B, ó. 10 é somente em B, a letra A aqui é somente em B. Mas ele está pedindo, olha o que ele está pedindo, ele está pedindo o conjunto A. Ah, eu vou destacar aqui para você, perdão, o conjunto B. Quem é o conjunto B? A interseção e somente a B. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui tudo está em B. Aqui, os elementos de B. Se ele falasse somente a B, aí era a letra A. Ele não falou somente em B. Ele falou em B. 31, cabalito, letra D. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima. Questão 16. Aos 5 anos, toda criança deve tomar um reforço das vacinas tríceps. E pode? Uma pesquisa feita com 80 crianças que entraram no primeiro ano do ensino fundamental, última escola, mostrou que 54 alunos tomaram a vacina tríceps, 52 tomaram a vacina poli e 16 alunos não tomaram nenhuma das duas vacinas. O número de alunos que tomou as duas vacinas é? Então, aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o diagrama. E aqui, eu ainda tenho o espaço menstrual todo, né? 80 pessoas. E dessas 80 pessoas, nós temos aqui que 16 não tomaram nenhuma das duas vacinas. 16. Vou chamar aqui a vacina T e a vacina P. Beleza? Ele quer saber aqui, ó, a interseção. Então, aqui eu tenho 54. 54 menos X. Aquele padrão, tá vendo? 52, né? Menos X. Porque aqui é quem tomou as duas vacinas, né? Quem tomou as duas vacinas. Beleza. Então, se eu somar isso aqui, tudo tem que dar quanto? 80 crianças. Tá? Eu vou somar. 54 menos X mais 52 menos X mais 16, tudo isso igual a 80. Confere? Beleza, né? Então, vamos prosseguir. O que acontece agora? Vou somar aqui, ó. Quanto é 16 mais 54? 70. Confere. 70. 70 mais 52. Vai dar 122. Menos X mais X, ó. Aqui zera. Cortei. E com menos X. Igual a 80. Vou passar esse 122 pra lá. Menos X é igual a 80. E esse 122 vem pra cá, menos 122. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 122 menos 80, 42. Multiplicando ambos os lados da igualdade por menos 1, menos vezes menos vai dar mais, menos vezes menos vai dar mais. Então, logo, a quantidade de crianças que tomaram, né? Tomou aí as duas vacinas, 42, cabareto letra A, cabareto I, que procede. Questão 17. Os conjuntos A e B têm, respectivamente, 12 e 18 elementos. Então, o conjunto A, A, tem 12 elementos. O conjunto B tem 18 elementos. Então, olha só. Então, cuidado com as opções. Então, ele fala assim, A união B. Ele quer A união B. Olha só. Ele fala aqui, exatamente 30 elementos. Cara, o cara até fala assim, Sandro, 12 mais 18, 30 elementos. Pra eu afirmar que ele tem exatamente 30 elementos, o enunciado teria que falar que o conjunto A e B são conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? É quando os elementos, né? Ou seja, a união, se ele falasse pra mim A, união não, perdão, A interseção B, fosse vazio. O que significa isso? Que os elementos, todos os elementos de A são diferentes de B. Tá? Aí eu podia afirmar que exatamente 30. Então, você já sabe que você pode marcar no máximo 30? Sim, olha só. Partindo do princípio que A interseção B fosse vazio, fosse, não é. Se ele fosse vazio, A união, podia ter quantos elementos? 30. Poderia ter no máximo, então, A união B, no máximo, no máximo, 30 elementos, caso A interseção B fosse vazio. Tá? Então, tem no máximo, não estou falando que ela tenha exatamente 30 elementos. Pra eu marcar a letra A, eu teria que falar isso aqui no enunciado. Se eu estou supondo isso, eu vou supor também que no máximo 30 elementos. Tá? 30 elementos aí. Sandro, e o que acontece? No máximo, 30 elementos. Vamos supor que eles fossem... O conjunto A é diferente do conjunto B, né? Feito aqui. Tem aqui no mínimo 12 elementos? Não, cara. Se ele fosse, né? Se ele fosse aqui no mínimo 12 elementos, sendo disjuntos, não tem como ter o mínimo, né? Agora, vamos supor, se o A, vamos partir do princípio agora, já matamos a questão, o cabalito é a letra B. Porém, se o aluno pensasse o seguinte, A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão em B. Isso teria assim, ó. Se você quiser ver por diagrama de Venn, isso teria assim, ó. Deixa eu colocar o círculo que eu prefiro. Então, você tem o conjunto B e dentro dele você teria o conjunto quem? A. Então, ele está contido em B, não é isso? Eu teria o conjunto B e o conjunto A dentro dele. Então, olha só. O conjunto A tem 12 elementos. O conjunto B tem 18. Então, somente em B seria quem? 12. Então, no mínimo, se A estivesse, né, A está contido em B, se isso aqui fosse uma verdade que o enunciado falasse pra gente, o mínimo de elementos que a união teria seria o próprio elemento quem? 18, ó. A união seria tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho aqui é quanto? 18. Então, no mínimo, teria 18. Se tivesse uma opção aqui, no máximo 30, no mínimo 18, de acordo com esse enunciado, ela estaria anulada. Porque ou ela tem, no máximo, 30 elementos, se baseando nesse princípio aqui que eu falei pra você, ó. Eles serem disjuntos, caso A estivesse contido em B, no mínimo 18. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos fazer a próxima. Questão 18. Uma turma de cursos de relações internacionais tem 28 alunos e todos falam inglês. Todos os alunos falam, pelo menos, inglês. Sabe-se que tem 17 alunos que falam espanhol e 15 alunos que falam francês. O número de estudantes dessa turma que falam esses três idiomas é... Professor, observe o seguinte. Vou colocar aqui. Eu vou fazer meu espaço e mostrar que tudo que está aqui dentro, tudo que tem aqui dentro, tem 28 alunos. De todos eles, todos eles, eu tenho o seguinte. Todos eles falam inglês, pelo menos. Tá? Eu tenho inglês. Não, inglês não, perdão. Todos eles falam inglês. Aí ele fala ali, espanhol e francês também. O cara que fala somente... Não existe um cara que fala somente espanhol. Ele fala espanhol... Aqui, por exemplo, aqui nessa região aqui, espanhol e inglês. Aqui eu tenho francês e inglês. Aqui no meio, francês, espanhol e inglês. E aqui que eu quero... Beleza? Tá? Então, vamos lá. Então, ele fala aqui, ó. O número mínimo distante dessa turma que falam os três idiomas é... Então, eu vou partir do princípio também que todo mundo, né? Não existe nenhuma pessoa nesse grupo que não fale nenhum dos três idiomas, né? Pelo menos um deles falam... Pelo menos um, né? Aí falam os três idiomas, beleza? Então, olha só. Eu quero saber aqui, gente. Então, o cara que fala somente espanhol e inglês, vai ser 17 menos x, tá? E aqui, fala somente francês e inglês, vai ser 15... E francês, perdão. 15 menos x, né? Francês e inglês aqui. Aqui, francês e espanhol. Aqui, somente os três idiomas. Somente não, perdão. Fala os três idiomas, tá? Se eu somar isso tudo, vai dar 28. Então, olha só. Número mínimo aí, né? Passando do... Partindo do princípio. Todos eles falam pelo menos um dos idiomas. Existem pessoas que não falam nenhum dos três idiomas aí. Então, eu tenho aqui, ó. Somando tudo, tem que dar 28. Eu vou ter, ó. X vai embora com x. 17 mais 15 vai dar... Aqui é 28, né? Perdão. 28. 28. Ó. 17 mais 15 dá 32. X vai embora com x aqui, ó. Mais x menos x zerou. 32 menos x igual a 28. Menos x vai ser igual a 28. Menos 32. Sinais diferentes. Subtrai com o senso do maior. Então, menos x vai ser igual a menos 4, não é isso? Multiplicando tudo por menos 1. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes menos vai dar mais. Então, o número de pessoas aí que falam, né? Os três idiomas, quatro. O gabarito letra A e o gabarito I, que procede. Questão 19. Uma pesquisa de opinião foi realizada com 50 pessoas. Então, o número total de pessoas é 50. Beleza. A pesquisa procurava saber que veículo de comunicação, jornal, rádio ou televisão, essas pessoas utilizam para tomar conhecimento das notícias diariamente. Após a pesquisa, descobriu-se que 41 pessoas utilizam televisão, 33 pessoas utilizam jornal, 30 pessoas utilizam rádio, 29 dessas pessoas utilizam televisão e jornal, 25 pessoas utilizam televisão e rádio, 21 pessoas utilizam jornal e rádio, 18 pessoas utilizam os três veículos. A quantidade de pessoas que não utilizam nenhum dos três veículos é... Vamos montar aqui o diagrama, beleza? Colocar aqui, ó. Televisão. Rádio. E o jornal. Deixa eu melhorar esse aqui. Pronto. E agora vamos começar a preencher. Então, aqui de padrão, ó. Colocar aqui, ó. Televisão. Eu tô achando... Só mudar aqui. Desculpa. Ó. Televisão. Jornal. E rádio. Aqui, ó. 18 utilizam os três veículos. Aqui no meio, 18. Beleza? 18. Agora, vou continuar. Aqui já foi, ó. 21 pessoas utilizam o jornal e rádio. Jornal e rádio é essa região aqui, ó. Jornal e rádio. Somente jornal e rádio. Isso aqui tudo é 21. Já tem um 18. Falta o quanto pra 21? Três. Três. Somente jornal e rádio. Beleza? Aqui, ó. Ele fala aqui. Televisão e rádio. Televisão e rádio é o quê? 25. Já tem 18. Falta o quanto pra chegar a 25? Sete. Sete somente TV e rádio. Aqui já foi. 29 pessoas utilizam TV e jornal. Aqui, ó. Aqui é 29. Então, aqui tem quanto, ó. Tem um 18 pra chegar a 29? 11. Beleza? 11 aí. Agora, eu tenho aqui, ó. 30 pessoas utilizam rádio. 30 pessoas utilizam rádio, ó. Já tem, ó. Três mais sete, dez. 28. Pra chegar a 30, faltam quanto? Dois. Dois. Beleza? Tranquilo, né? 33 utilizam jornal. O jornal ali, eu já tenho quanto no jornal? Eu tenho aqui, ó. 18 mais 11, mais três. Que vai dar um total de quanto? 32. Confere. 32. Pra chegar a 33, faltam quanto? Um. Um. Somente jornal. E agora eu tenho aqui, ó. É 18 mais 11, mais sete. 18 mais 11, 29. Mais 7, 36. Pra chegar a 41, faltam quanto? Cinco. Beleza? Cinco. E agora eu vou somar tudão. Beleza? Aqui são as pessoas que utilizam pelo menos um dos três meios aí de notícia. Beleza? Aqui eu já tenho 30, lembra? 30. 41, 47. Eu tenho 50, que é o total, e menos 47, vai dar o número de pessoas que não usam nenhum dos três veículos aí. Cabarito, letra E. E o cabarito, aí, procede. Estão 20. Uma empresa exportadora oferece para seus funcionários três cursos de línguas. inglês, mandarim e japonês. No setor A dessa empresa, todos os funcionários estudam pelo menos uma língua, tá? Então não existe nenhum funcionário que não estude nenhuma língua, tá? Pelo menos uma, o cara tem que estudar. Aí ele fala, entretanto, ninguém estuda ao mesmo tempo mandarim e japonês. Então a interseção entre mandarim e japonês não rola, é vazio ali, zero. Então tem pessoas ali. O número de pessoas é nulo. Tá? Então, vamos montar o diagrama aqui. Para o tempo, vou montar ali e colocar aqui. Vou montar ali. Japonês, nilas. Então, olha só. Dos funcionários do setor A, sabe-se que 19 estudam mandarim. Beleza. 15 estudam japonês. 31 estudam inglês. 17 estudam apenas inglês. Então aqui, ó. Essa região aqui é 17. 7 estudam apenas japonês. Essa região aqui é 7. Beleza. Aqui não seria a interseção entre mandarim e japonês. Então aqui é zero. Não tem ninguém ali. Aqui não seria os três idiomas. Então é impossível também ter uma pessoa que fala os três idiomas. Porque não pode falar mandarim e japonês. Então... Tá? Zero ali. Beleza. Então, olha só. Se isso aqui tudo é japonês, e aqui é zero, japonês aqui, ó, é 15. Eu já tenho 7. Falta um quanto pra chegar a 15? 8. Beleza? Tranquilo? Aqui eu vou falar que o cara estuda mandarim e inglês. Se eu somar isso aqui tudo, né, o número de pessoas que falam inglês. Então eu tenho 17 mais x, mais 8, mais o zero, né, que não vai fazer diferença ali na nossa soma. Tem que dar 31. Tá? Então aqui eu tenho 25, né? 25 mais x, igual a 31. Então o número de pessoas que falam mandarim e inglês vai ser 31 menos 25, 6. x igual a 6. Então aqui, 6 pessoas. Só que nessa região aqui toda que falam mandarim, ó, são 19. Então aqui eu vou ter 19 menos 6, que vai dar quanto, ó? 13. 13 pessoas aí falam somente mandarim, gabarito letra D e gabarito procédio. Beleza? Chegamos ao final aí da nossa segunda parte, tá? Então, essa semana ainda vamos postar aí a terceira parte aí da questão 21 até a questão 3. Beleza? Então até a próxima aí. Tchau.